No suco e na salada o que importa é o sabor Na quinta do Bonanza o verde é a nossa cor Com um gosto natural Tá cheio de ofertas e um precinho especial Laranja pera ou melancia, sessenta e nove centavos Mangatome, mamão formosa ou melão espanhol, noventa e nove centavos Tomate, um e sessenta e nove Cenoura ou cebola, um e noventa e nove Batata inglesa, dois e dezenove Quinta-feira verde no Bonanza É tudo de bom Tchau